Bem-vindo meus queridos, quem vos fala é o Dario, vamos a mais um tutorial do MKXL com a Kitana na variação Lúgubre, desta vez. Em cima você tem aí todo o combo que vai alterando a medida que vai avançando, embaixo aqui à esquerda você tem os botões correspondentes que você joga na versão do PS4. Vamos ao combo dos detalhes. Salto para frente no Y, baixo traz Y para fazer a flutuação, Y novamente, para trás XB, baixo frente XRT, salto no Y para frente XXY, baixo traz X para levantar, salto neutro no Y para frente B, A para baixo B, para baixo para trás A para pegar no bastão. Vamos aos pontos chaves do combo, quando você saltar para frente Y, fizer a flutuação, você pode usar o Y, fica até mais fácil do que o X que está ali em cima no combo, porque não dava para repetir o Y, por isso eu não coloquei. Para baixo, para trás X, quando você fizer a levantação, você apenas caminha um pouco como você viu no vídeo para dar o salto neutro, porque ela fica exatamente com a distância correta para que pegue esse chute antes de você buscar com o bastão. Aí o chute pega para baixo B perfeitamente. Então, levante e apenas caminha. Se você correr, você vai perder a distância, vai ficar mais difícil de alcançar. Outro ponto é o retorno da clave, no movimento dela especial. Quando a clave retorna, depois que a gente faz para trás XB, aí, espere um pouquinho o movimento do adversário para que você possa acertar o para cima Y tranquilamente. Bem pessoal, espero que eu tenha ajudado. Comentem, compartilhem, até a próxima, fiquem com Deus. Fui!